Um acidente na tarde de hoje envolvendo dois carros na 10 de dezembro movimentou a equipe do SEAT. A passageira de um dos veículos envolvidos na batida estava grávida e precisou ser levada às pressas para o hospital. A colisão traseira envolvendo um Nissan Sentra e um Nissan Tida ocorreu na avenida 10 de dezembro na tarde desta sexta-feira. A passageira do veículo da frente, que está grávida, estava com dores no abdômen e precisou ser atendida pelo SEAT. Os veículos estavam vindo pela avenida 10 de dezembro, no sentido zona norte rodoviária, quando ao chegarem próximo à rotatória da avenida Santa Mônica, um Corolla acabou freando bruscamente. O motorista do Versa desviou, pisou no freio, mas o carro acabou não respondendo. Ele acabou atingindo o outro veículo que estava à frente. Na tentativa do motorista desviar, com uma manobra brusca, as rodas do Sentra bateram no meio fio. O veículo chegou a tombar de lado e voltou em seguida para o asfalto, com os pneus no chão. O carro perdeu o freio, bateu no meio fio, ele meio que capotou assim e acabou voltando e bateu no carro da frente. Todo mundo estava meio nervoso, por conta do susto, mas agora está tudo bem. A passageira grávida estava aparentemente bem. Ela foi encaminhada ao hospital para uma avaliação mais precisa.